É, cara, eu lembro, assim, pra mim, uma grande mudança que eu tive aí não foi nem, não foi não só tudo, né, começa primeiro a mudança de entendimento, mas depois foi uma atitude prática mesmo, sabe? Quando a gente fala, assim, de sinais, né, às vezes tem pessoas que imaginam, ah, então é ver números iguais, é ver não sei o que, e cara, ok, mas pra mim, os sinais, meu, é como que eu, o que que eu fiz antes daquilo acontecer, sabe? É um, não é só um sinal, assim, de coisa que você vê e tal, muitas vezes é um sinal inicialmente interno que depois você vê ele externamente. Uma coisa que pra mim caiu a ficha, cara, que foi fantástico isso, foi com relação à doação. Olha que louco, olha que louco. Na semana passada, né, aqui na nossa conversa, é, a gente tava falando sobre, é, eu falei, né, que o, se tivesse, se esquecesse tudo o que sei hoje sobre todas as questões, e ficasse um versículo, né, na minha cabeça, é o que tem, mas é dado, é o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Cara, eu, eu nasci ouvindo a Bíblia, né, mas isso nunca, sabe, nunca caiu a ficha, nunca caiu a ficha, ou em algum momento caiu a ficha. E aí eu pensei, pô, então peraí, eu tenho que sentir que tem, eu tenho que sentir que tem. Aí, eu li um livro, se eu me engano, foi um, acho que era um livro do Paulo Vieira, se não me engano, é, acho que é, fator de enriquecimento, tenho com a certeza, que ele falava de doação, né, e aí, cara, só que, tipo assim, pô, mas eu tô numa situação não tão boa, né, como assim que eu vou doar? Cara, é incômodo, eu não sei se vocês aqui, né, quem tá com a gente aqui, já passou por isso, cara, você fica meio ali, nossa, mas será que isso aqui não vai me fazer falta, será que, e aí, e quando eu falo, eu falo, cara, doar dinheiro mesmo, doar uma coisa, sabe, porque às vezes eu falo, ah, não, você pode doar o seu tempo, cara, aqui nós estamos falando de dinheiro, doar dinheiro, por quê? Por que que isso foi um sinal, isso, cara, só doa quem tem, olha que demais isso, só doa quem tem, se eu tô, por isso que eu falo, né, que a doação é a coisa, coisa, pra mim, mais egoísta que você pode fazer, é porque, cara, aquilo vai voltar mesmo, não tem outro jeito, não tem outro jeito, e não é nem voltar pra uma matemática, tem as matemáticas do universo, vamos dizer assim, mas vai voltar pela sua consciência, pela sua consciência, e quando eu falo doar, não é nada demais, assim, ó, pra mim já virou um hábito, sabe, quando eu peço alguma coisa assim num aplicativo, é, pô, sei lá, o negócio deu, vamos supor, deu 45 reais, pô, deixa o 5 lá pro, pro motoqueiro, vamos dizer, sabe, não precisa ser uma coisa extraordinária, mas isso você vai trabalhando um desprendimento, você vai trabalhando, e você trabalha, cara, eu tenho, isso não vai me fazer falta, eu sou próspero, é, é atitude, sabe, é, claro, né, a gente, as ferramentas funcionam muito bem, né, na questão da reprogramação mental, mas muitas das vezes, cara, uma, uma ação, é, a sua mente, ela não contradiz uma ação, ela não contradiz um fato, né, ela não contradiz um fato, então se você tá fazendo, porque o que que às vezes acontece, né, especialmente quando você não usa, né, uma técnica subliminar, se você quiser, por exemplo, reprogramar sua mente só com afirmações, afirmações assim, possivelmente vai ser um, vai chegar um momento que vai ser desconfortável, por quê? A sua mente consciente, ela vai falar assim, cara, isso é mentira, é mentira, é mentira, é mentira, você tá afirmando, ela fala, é mentira, só que quando você doa, ela não vai falar, é mentira, mentira o quê? Sabe, não, você não, você tá tendo uma ação ali, tá, é, então é uma coisa que caiu a ficha pra mim, é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, e assim, é, é óbvio, né, a gente tem que ser, como diz, ser sábio, né, ser sábio, doar, não quer dizer que você vai, ah, então eu vou sair dando tudo que eu tenho pros outros, eu não vou fazer, porque, às vezes, né, pô, mas como assim, a gente, antes a gente falou de venda, agora a gente tá falando de doação, né, cara, você tem que ter a sabedoria pra entender quando é o momento de vender, de oferecer, momento de doar, é preciso ter sabedoria nesse sentido, mas pra mim, cara, doação foi uma coisa que foi, assim, mudou completamente a minha consciência, e é aquilo, né, não é, ah, não, quando eu tiver, eu vou doar, não, é doar, porque doando você vai ter.